Salut, bienvenue au secours de français. Olá, bem-vindos a esta aula de francês. Hoje, nous allons étudier un nouveau temps verbale. Então, hoje nós vamos estudar um novo tempo verbal, que é chamado de... imparfait. Imparfait, quer dizer, imperfeito. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você puder e quiser contribuir para o meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, imparfait, normalmente ele pode ser traduzido pelo imperfeito do português. Eu comia, eu amava, eu saía. Mas, assim, nem sempre isso acontece. Mas, na maioria das vezes, você pode entender esse tempo verbal como o imperfeito do português. Hoje a gente vai ver a parte da conjugação. Então, essa é uma aula mais rápida. Nas próximas aulas, a gente vai ver os usos do imperfeito, com exemplos. E a gente também vai fazer uma comparação do imparfait com o passé composé, em que situações a gente usa cada um desses tempos verbais. Então, vamos ver a conjugação. Para conjugar o verbo non-parfait, a gente vai ter que pegar a conjugação no presente. Então, vou pegar um verbo aqui, o verbo ecuter, o verbo escutar, estou pegando o verbo regular. A gente vai na conjugação do presente dele, na primeira pessoa do plural, nu-nu-nu-ze-cu-tom. Nu-ze-cu-tom. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente vai retirar a terminação da primeira pessoa do plural, e vai pegar o que resta. E essa parte que resta, vai servir de raiz, para todas as pessoas, nessa conjugação no amparfait. conjugando agora o verbo ecuter no amparfait. Primeira pessoa do singular. Então, a gente vai pegar essa raiz, que veio lá do presente, do indicativo, e depois dessa raiz, a gente vai adicionar a terminação a-i-s-e. E como esse verbo começa com o vogal, a gente retira a vogal do pronome pessoal, né? j-e-cu-t-e. j-e-cu-t-e. Na maioria das vezes, você pode entender esse verbo como o imperfeito do português. Eu escutava. Segunda pessoa do singular. Tu-e-cu-t-e. A mesma terminação. Tu-e-cu-t-e. Terceira pessoa do singular. I-l-e-l-on. Terminação. A-i-t-e. Se pronuncia igual. É. Então, i-l-e-cu-t-e. 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 Ele escutava, ele escutava, a gente escutava. A terminação é um pouquinho diferente, né? Que é com o t agora, mas a pronúncia é igual. Primeira pessoa do plural. Terminação. I-on. Nuz-e-cu-t-e-on. Nuz-e-cu-t-e-on. Nós escutávamos. É o que vai diferenciar do presente. Nuz-e-cu-t-on. Nós escutamos. Nuz-e-cu-t-on. Essa é a letra I que agora está presente na terminação verbal. Então, Nuz-e-cu-t-e-on. Segunda pessoa do plural. Terminação. I-e. I-e. Vuz-e-cu-t-e-e. De novo, no presente, é vuz-e-cu-t-e. A diferença vai ser só esse I na terminação. Então, vuz-e-cu-t-e-e. Vocês escutavam. E terceira pessoa do plural. A terminação vai ser essa. A-I-E-N-T. E se pronuncia é. Então, I-l-z-e-cu-t-e. El-z-e-cu-t-e. E-cu-t-e. Mesma pronúncia daqui da primeira pessoa. Mesma pronúncia da segunda pessoa. E mesma pronúncia da terceira pessoa do singular. Só escreve um pouquinho diferente. Mas a pronúncia é a mesma. É-cu-t-e. Então, repetindo. Vendo agora o verbo irregular. verbo avoar. A forma de conjugar é a mesma. A gente vai no presente do indicativo. Pega a forma da primeira pessoa do plural. Nos avon. A gente retira a terminação e pega essa raiz que está aqui. Que, nesse caso, é A-V. E aí, essa raiz vai se repetir nas pessoas. Então, a primeira pessoa do singular vai ser Javé. Eu tinha ou eu havia Javé. Segunda pessoa do singular Singular Tu avais Tu avais Terceira pessoa do singular Il avait Ela avait On avait Primeira pessoa do plural Nous avions Nos avions Segunda pessoa do plural Vos aviez Vos aviez E, terceira pessoa do plural Il zavé El zavé Então, essa regra vai servir com quase todos os verbos com a exceção de um que é justamente o verbo É Que é um dos verbos mais importantes Que é o verbo Ser ou estar Com o verbo Être Essa regra de pegar da primeira pessoa do plural não vai funcionar Porque na primeira pessoa do plural no presente A conjugação é Nous sommes Nós somos Nós estamos Nous sommes Eu vou até arriscar aqui Porque não vai ser essa Não vai ser Não vai ser Essa raiz Que a gente vai pegar Para conjugar Non parfait Non parfait A raiz Que a gente vai pegar É essa daqui Éter Tá Éter Então J'étais Eu era Eu estava J'étais Segunda pessoa Tu Eté Terceira pessoa Ileté Eleté Oneté Primeira pessoa do plural Nous étions Nous étions Primeira pessoa Segunda pessoa do plural Vous étiez Vous étiez E terceira pessoa do plural Ileté Então Essa foi A aula de hoje Obrigado Por assistir até aqui Não se esquece De se inscrever No canal Deixar o like Comentar qualquer dúvida Qualquer sugestão Compartilhar esse vídeo Com seus amigos E se você puder E quiser contribuir Com o meu trabalho Na descrição dos vídeos Tem as formas Que você pode fazer isso Então Ficando por aqui Até a próxima aula Au revoir